Em Minha Fortuna É Te Amar Olga coloca seu vestido mega curto de cetim e plumas rosa choque e tenta sair de fininho da casa de Vicente mas Natália pega a moça no flagra e quer saber o que ela está fazendo de pé pois deveria estar descansando Sem saída, a garota diz que se sente melhor e pensou em dar uma saidinha para espairecer Natália aconselha a garota a esperar por Vicente pois ele pode levá-la ao médico para ver se a mocinha já pode andar por aí de salto alto, já que há cinco minutos ela não aguentava de dor na ferida A cozinheira aproveita a oportunidade para dizer que não está entendendo nada pois, como ela quer sair de casa se já está quase anoitecendo e na noite anterior, chorava porque não conseguia dormir em função da tragédia que aconteceu com ela A garota se irrita e diz que pode se cuidar, saindo porta afora sem dar a menor bola para João Gabriel, que acabou de chegar Na pracinha, Sol finalmente aceita o pedido de casamento de Gustavo e ele, todo feliz, coloca o anel de compromisso no dedo da amada Na mansão, o casalzinho romântico está aproveitando que está sozinho para colocar em dia as fofocas Andréa conta que a maior tragédia que aconteceu em sua família foi que Natália está namorando Vicente e, o que é pior, Regina está andando com o irmão do rapaz A moça continua sonhando com a ideia de juntar sua família e tem certeza que seu pai vai conseguir isso Omar, de tão cansado, acaba dormindo Já em casa, Elias não consegue esquecer as palavras do filho que renegou a fortuna e o sobrenome da família Furioso, ele acaba atirando a foto do rapaz no chão e o copo de bebida também principalmente quando lembra que o rapaz diz que não tinha mais pai Porém, o empresário coloca a culpa no rapaz dizendo que tudo o que fez foi para protegê-lo E enquanto João Gabriel chora as pitangas com a avó dizendo que não consegue arranjar emprego Adriano liga para Natália para contar que Omar voltou ao país e já está com Andréa, na mansão A mulher fica toda agradecida achando que o ex-marido realmente está lutando pela felicidade da filha Obviamente o sujeito não perde a oportunidade de dizer que quer voltar com ela, etc E tals Mas a mulher deixa claro que entre eles não existe e nem vai existir mais nada Quem também continua insistindo na mesma ladainha é João Gabriel De saco cheio, Margot diz ao neto que está com fome e o rapaz se dispõe a fazer uma das comidas que a velha gosta dizendo que cozinhar tira um pouco da sua tristeza De repente, a mulher tem uma ideia Do outro lado da cidade, Adriano e Olga jantam juntos e a moça conta que teve um acidente com Vicente O sujeito quer saber se o rapaz fez isso Mas a moça explica que inventou tudo para conseguir ficar perto do moço e já conseguiu, inclusive, se mudar para a casa dele pois o comerciante se sente culpado pelo que aconteceu O homem se dá conta que era por isso que Natália queria ir embora daquela casa Olga confirma e diz que tudo estava indo às mil maravilhas e que, inclusive, quando Vicente descobriu que ele levou a esposa para a mansão Porém, o rapaz acabou descobrindo que não colou nada naquela noite e os dois acabaram reatando o relacionamento O Coringa assegura a manicure que logo vai conseguir afastar Natália de Vicente mas Olga resolve revelar que a mulher não só divide a casa mas também a cama do comerciante Enquanto isso, Natália encontra João na cozinha e pergunta o que o rapaz está preparando Ele explica que são almôndegas recheadas para sua avó A cozinheira fica curiosa e se interessa pela receita e elogia o rapaz, dizendo que ele cozinha muito bem Natália diz que gostaria da receita para incluir no cardápio da cantina e João Gabriel decide pedir trabalho à cunhada Nesse meio tempo, no restaurante chique Olga diz que precisa de dinheiro pois o sujeito que a ajudou a montar todo o acidente para chantagear Vicente a está ameaçando Coringa diz que vai emprestar a grana Porém, ela também vai ter que colaborar Feliz da vida, a manicure diz que Assim que tiver o dinheiro estará à disposição do sujeito para fazer o que ele pedir Salma chega em casa tarde e se depara com tudo destruído pelo marido Ela pergunta o que aconteceu e Elias responde que o filho está morto A mulher tem um ataque de nervos e diz que não acredita nisso Mas Elias consegue fazer a doida parar de gritar, dizendo Nunca mais pronuncie o nome de seu filho nesta casa Este homem renegou meu sangue Meu legado Minha fortuna Meu sobrenome Você está proibida de falar ou ter qualquer contato com ele E não se atreva a me desobedecer e tentar protegê-lo porque juro que te deixo na mais absoluta miséria Na periferia, Natália se convence e contrata João para trabalhar com ela na cozinha da cantina Porém, Vicente chega Contando que Gustavo e Sol estão noivos e vão se casar Do outro lado da cidade, Constanza toca fogo em tudo que comprou para o bebê de Andréa Mas recebe uma ligação do marido de sua mãe Contando sobre a festa de noivado de Gustavo e Sol que está acontecendo na pensão Valentina, que está toda arrumada esperando por Mário Se decepciona quando vê o rapaz chegar acompanhado por Fernanda Adriano deixa Olga perto da casa de Simba A moça diz que precisa pagar o rapaz e não quer que ninguém os veja juntos O sujeito diz a ela para dar um chega pra lá no Marginal E qualquer coisa que mande ele o procurar Olga resolve se insinuar para o sujeito que não nega fogo Mas ela resolve deixar o rala e rola para outra oportunidade E enquanto na pensão, Mário apresenta a Fernanda a Valentina Que deixa claro que não gostou nada de ver o rapaz acompanhado Olga entrega o dinheiro ao comparsa Avisando que aquele é seu último pagamento E a partir daquele momento, o bandido não vai ver mais nenhum centavo dela Mas Simba não está a fim de abrir mão da treta que conseguiu E avisa que a moça está redondamente enganada Pois aquela é a primeira mensalidade De muitas que vai ter que pagar para comprar seu silêncio E espera a mesma quantia no mês seguinte O Marginal diz a Olga que está com pressa e precisa sair Pois tem festa na pensão, revelando Pois é, Mina Gustavo pediu Sol em casamento e a moça aceitou Coisa que nunca vai acontecer contigo Pois Vicente jamais vai te dar um anel de compromisso Quem também chega para a festa é Andrea Acompanhada de Omar E na cozinha, Valentina chora as pitangas com Sol Por causa da moça que está acompanhando Mário No saguão da pensão, Omar conta à família O que Elias fez para tirá-lo do país Além de contar que não sabia que Andrea estava grávida Kimberly aproveita que o amor está no ar E agarra João Gabriel num cantinho Mas Olga chega com seu vestido super mega discreto Em cetim rosa choque e estraga o clima A moça vai falar com a prima e deseja felicidades Mas Sol deixa claro que está decepcionada com a garota Perguntando se ela já pediu desculpas à Valentina A cabeleireira ainda revela que conhece a garota muito bem E tem certeza que ela está aprontando mais uma Andrea, por sua vez, não para de falar mal Da relação entre Natália e Vicente Dizendo que aquilo é uma vergonha E se sua mãe continua se relacionando com aquela gentalha É aquela a família que o filho dos dois vai ter Mas a garota não se convence E ainda jura que vai fazer de tudo Para que Natália e Adriano retomem seu casamento Mas o pior ainda está por vir É que Constanza chega para estragar a festa e diz Vim te felicitar, Gustavinho E pra você, meus mais sinceros pêsames, Sol Olhando o tamanho do brilhante do anel de noivado que ele te deu Dá pra ver a vida de miséria que vocês vão ter No mesmo tom, Sol responde A miséria, Gustavo, viveu com você Pois você até pode nadar em dinheiro Mas ninguém quer ter você por perto Por isso acabou assim Sozinha Mas Constanza quer que o ex-marido se defenda sozinho E ele só responde que os dois já conversaram o que tinham que conversar Quando assinaram os papéis do divórcio Despeitada, a madame avisa que sabe que aquele casamento não vai durar Pois a mulher vai acabar tão frustrada Ou mais do que foi durante o matrimônio Tereza perde a paciência e agarra a filha pelos braços Dizendo que ela já disse o suficiente E não tem mais nada que fazer ali Agora, ela tenta ofender a mãe E Natália interfere Dizendo que vai acompanhar a irmã até o carro Mas antes de sair Constanza apronta mais uma ao ver Andréa e Omar Como uma perua louca na véspera de Natal Ela grita Quem diria? Finalmente vocês dois juntos Espero que as coisas entre você e seu pai não tenham terminado mal O rapaz responde que os dois brigaram e se consideram mortos um para o outro Pra quê? Constanza destila mais um pouco de seu veneno e diz a sobrinha que agora ela está em uma péssima situação Pois o garoto não tem onde cair morto, já que ela tem fascínio pelo dinheiro E como se não bastasse, ela ainda afirma Você vai ter que se esforçar muito Omar Pois sua noiva é capaz de fazer qualquer coisa por dinheiro e alguns luxos Até mesmo vender seu próprio filho O queixo de todo mundo cai na festa Mas quem fica mais surpresa é Regina Natália também não consegue acreditar no que acabou de ouvir Neste meio tempo, Omar consegue alcançar Constanza E pede que ela explique o que acabou de dizer A mulher conta que, com o objetivo de sair daquele bairro e manter alguns luxos Ofereceu a criança a ela Para completar, a madame ainda afirma ao rapaz que Andrea nunca quis a criança Na pensão, Natália e Tereza pressionam Andrea Que acaba contando a verdade A moça diz que a tia fez a proposta e ela aceitou vender a criança Chorando, a garota diz que sabe que cometeu um erro Mas Natália diz que o que ela fez não tem perdão Mas a moça avisa que tudo vai ficar bem Pois graças ao seu pai, conseguiu retomar o noivado com Omar Os dois vão se casar e criar a criança Na rua, Constanza continua com a fofoca E aconselha o rapaz a pedir perdão ao pai Pois Adriano não vai sustentar o casal Nesse exato momento, o Coringa chega E a mulher aproveita para dizer a Omar Que ele pode confirmar tudo com o sogro Mas avisa que o que tinha combinado com a sobrinha Está desfeito Omar resolve peitar Adriano E quer saber se é verdade o que Constanza acabou de revelar O homem diz que ele não deve dar bola para o que a mulher falou E o rapaz quer conversar com Andrea sobre o assunto Mas Adriano deixa claro que ele não vai abrir a boca Pois ele não está em posição de exigir nada Já que foi graças a ele que o rapaz voltou ao país Além disso, Adriano ainda avisa que o moço vai trabalhar para ele com um bom salário E por isso, vai fazer o que ele mandar Afirmando O dia em que você conseguir sustentar sua mulher e sua filha Aí voltamos a conversar sobre o que você quer fazer E se eu vou deixar você fazer Com a maior cara de pau, Adriano entra na pensão para parabenizar Gustavo Mas o mecânico deixa claro que ele não é bem-vindo ali Vicente pede que o sujeito se retire Porém, o cara resolve se fazer de vítima E começa a gritar para todo mundo que pede desculpas pela interrupção Como seu último ato, ele cumprimenta Regina e José Elogiando o casalzinho e ainda se despede de Omar e Andrea Dizendo que espera os dois na mansão Mal Adriano sai, Andrea resolve fazer uma ceninha Mas Natália diz à filha que quer ter um particular Do lado de fora, Olga, que estava esperando pelo sujeito encostada no carro Convida o homem para ir embora com ela Sem piscar duas vezes, ele aceita E os dois entram no carro Porém, o Bebum, marido de Teresa Vê tudo de trás de uma arvorezinha onde ele foi se aliviar Vê tudo de trás de uma arvorezinha onde ele foi se aliviar Vê tudo de trás de uma arvorezinha onde ele foi se aliviar Vê tudo de trás de uma arvorezinha onde ele foi se aliviar Vê tudo de trás de uma arvorezinha onde ele foi se aliviar